E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria continuar falando com vocês sobre o Campeonato Continental das Américas, mas de uma forma diferente. Eu peguei as minhas partidas, no total são 11, mas eu separei 5 exercícios de tática que vocês podem encontrar nas minhas partidas. Tanto de partidas que eu ganhei, partidas que eu empatei ou partidas que eu até perdi. Então, a minha proposta é que você, no momento que eu colocar o exercício na tela, você pausa o vídeo, tenta analisar, pode levar o tempo que você quiser, não tem pressa. Depois você volta aqui no vídeo e analisa a solução aqui comigo. Então, eu vou separar 5 exercícios, então prepara o seu caderninho, prepara a sua caneta, o seu tabuleiro físico, se você preferir. E vamos então aos exercícios. O primeiro exercício é na rodada número 1, eu estava jogando com o jovem prodígio do El Salvador, Santiago Guevara Ruiz. Ele tinha mais ou menos 1.700 de rating feed, né? Então, os exercícios eu vou colocar eles do mais fácil para o mais difícil. Então, esse aqui é o mais fácil, dentre os que eu vou passar aqui para vocês. Então, tenta dar uma pausa no vídeo, jogam as brancas. Bom, se você já resolveu o exercício e veio aqui comigo checar e verificar a solução, aqui existem duas formas, basicamente, de você manter vantagem de brancas, né? A mais simples de todas é você capturar em E6, que foi o que eu fiz na partida, F por E6 e Bispo B6. Porque, dessa forma, as brancas ganham o que a gente chama de qualidade, né? Que é quando você ganha uma torre em troca de uma peça menor, seja Bispo ou seja Cavalo. Porque agora as pretas vão precisar tirar a Dama do Ataque e aí a gente vai conquistar a torre ali em D8. Você até pode fazer isso de maneira direta, né? Com Bispo B6, isso também funciona. Porque o seu adversário, ele pode fazer o seguinte, você joga Bispo B6, se ele tirar a Dama do Ataque, dá na mesma coisa. Qual que seria a diferença de você começar com Bispo B6? Que ele pode incluir Bispo por G4, que também ataca a sua Dama. Então, Bispo por G4, ele ganha em uma peça, você ganharia a Dama, ele ganharia a Dama, você ganharia a Torre. E, muito provavelmente, ele ganharia o seu Bispo e você o Bispo. E, no fim, ficou praticamente a mesma coisa, né? A gente ficou com uma qualidade a mais, porque nós temos uma torre, uma torre, um cavalo, um cavalo. E, de novo, a gente tem uma torre aqui em D1 por uma peça menor das pretas. Então, essa é a forma, ou as formas, né? Essas duas são as mais simples ali pra você obter vantagem. Mas, assim, pessoal, eu considero Bispo por E6 a mais tranquila de todas, né? Porque você não precisa calcular nenhuma complicação. Porque, às vezes, o que é difícil quando a gente vai falar de tática, né? Observar o Bispo por G4 e, aí, no final da variante toda, não saber como que está a configuração, né? Como que está a contagem das peças. Isso, às vezes, é difícil, né? Pra você ter no final da variante. Porque tudo isso aqui, se você vai jogar Bispo por B6, você tem que ter tudo de cabeça. Pra chegar aqui e saber o que você tem de vantagem ou não. Então, o mais simples aqui é Bispo por E6 e Bispo por B6. Acertaram? Deixa aqui nos comentários quantos exercícios vocês acertaram. Se vocês gostaram dessa proposta. E vamos, então, pro exercício número 2. No exercício número 2, eu estava de peças brancas. Mas, na verdade, é de uma partida que eu perdi contra o grande mestre americano Alexander Shabalov. Que é um jogador fortíssimo. Eu já analisei várias partidas desse jogador pra aprender e aprimorar o meu jogo de xadrez. Então, pra mim, foi uma honra muito grande jogar contra ele ali no Continental. Na época que eu enfrentei ele, ou seja, no Continental, ele tinha 2.480, mas ele já teve 2.650 até pouco tempo atrás. Então, é um jogador realmente muito forte. Esse não é um exercício tão simples. Então, eu convido você a pausar o vídeo e tentar entender primeiro o que está acontecendo. Mas jogam as pretas. Eu já até virei o tabuleiro. Então, o que está acontecendo? Eu, de brancas, estou atacando ali o cavalo de E5. E aí, o que eu gosto sempre de falar ali para os alunos, né? Separar sua lista de lances candidatos. Que são listas... Que é uma lista de opções que você tem, né? Então, como que você separa essa lista? Eu falo bastante na minha aula de cálculo ali para os alunos. Que você tem que separar em número 1, cheques. Número 2, capturas. E número 3, ameaças, né? Então, faz a sua listinha e encontra a melhor jogada aqui para as pretas nessa posição. Aqui, as pretas elas precisam ser bastante diretas, pessoal. Porque eu estou atacando o cavalo de E5. Então, ele precisa fazer algo a respeito sobre esse cavalo, né? Aqui, por exemplo, os dois lances mais fortes da posição 1 que ele fez. E o outro é cavalo de C4. Esse lance, ele é bastante lógico. Porque ele ataca a torre de D2. Coloca o contato ali no cavalo de E3. Se eu tomar cavalo por C4, DC4, eu estou atacando este cavalinho. E mais do que isso. Porque eu estou colocando contato na torre ali de D2. Que é algo bastante preocupante. E em muitas variantes, vocês vão observar que eu vou ter muitos problemas com a cravata desse bispo. Que é a chave ali do problema. Por exemplo, nessa posição aqui, as brancas podem continuar de algumas formas. Imagina que ela joga um dama por C4. Que pode ser uma opção, né? Aqui, eu posso tomar em D2, a maneira mais simples. Cavalo por D2. E aqui, torre D8. Aqui, o problema, qual que seria, né? As pretas, elas têm um peão a menos, né? Se na minha conta não está falhando. Mas o problema é que as peças brancas estão muito, muito descoordenadas. Imagina, por exemplo, eu estou atacando o cavalo. E imagina que você volte o cavalo ali para B3. Está levando um torre D1 cheque, né? Que já é um problema bastante grave para lidar. E se você tentar defender o cavalo. Por exemplo, imagina que você volta aqui. Tem um lance bem bonito. Que eu convido você a pausar o vídeo e tentar entender. Muito bonito mesmo. Aqui tem mais de uma opção, tá? Mas a mais bonita delas é torre D2, né? Dama D2 e bispo E4. Ameaça mate. Que é o que eu vi, que é o que eu falei para vocês. O problema desse bispo de G2 que vai aparecer em muitas e muitas linhas. E mais do que isso. Imagina que, por exemplo, eu tiro o bispo, né? Defendendo. Eu tenho bispo toma. Dama toma. Dama B1. E eu vou acabar capturando essa torre de A2. Então, esse é um dos problemas que surgem aqui nessa posição. Por isso que cavalo C4 era um dos lances mais fortes. Já que tomar o peão não é possível. E se trocar em D1, mesma coisa. Em D8, né? Eu vou estar ameaçando entrar em muitas posições. Está caindo o cavalo. E de novo, se tomar, leva a mesma posição. Mas aqui, ele jogou o lance mais forte. Mais do que cavalo C4. Esse que é o legal aqui. Porque cavalo C4 já é suficiente para você ganhar. Mas não é tão claro. Porque vocês podem perceber que cavalo C4 tem dois atacantes, né? Tem dois atacantes contra um defensor. Então, não é tão fácil utilizar esse lance como um lance candidato. E aí, o Shabalov joga o lance mais forte aqui da posição. Que é o lance D4. Esse lance é muito forte. Porque primeiro, né? Ele abre para o bispo de B7. Que, na verdade, é a principal ameaça dele. Então, eu imagino o seguinte. Se eu jogo aqui cavalo por D4. Ele vai jogar bispo por E4. E aí, ele de novo, vai estar ameaçando coisinhas ali, né? Que é um sério problema nessa posição. Claro que, nesse caso, eu vou poder estar tomando em E5. Que é o que você deve estar se perguntando. Mas o problema, de novo, são as peças soltas, né? Principalmente a torre ali de A2. Porque aí, ele vai ter a mesma coisa. Ele vai ter bispo por G2. Que, na verdade, foi isso que eu omiti na partida. Porque D4, eu tinha visto a sequência toda. Só que o problema de D4... Cavalo C4, eu confesso que eu não tinha analisado, né? Mas o D4, eu tinha analisado. Só que o problema é que depois de cavalo toma, bispo toma. Parece que está tudo defendido. Mas eu não posso tomar em E5, porque ele toma em G2. Independente do que eu tomar, imagina cavalo G2. Chega dama B1, cheque. E aí, vai cair a minha torre. E, realmente, aqui, eu estou com sérios problemas, né? Imagina que, não sei, eu jogo torre D1. Dama por A2. E aqui, o problema é que, de novo, eu tenho uma qualidade a menos, né? Nessa posição. E aqui, não tem como sobreviver. Então, D4, lance fortíssimo. E se ele tomar de torre, tentando evitar, é só simplesmente eu trocar. E, de novo, ter o mesmo tema de bispo por G2. Claro, se minha torre estivesse em A1, esse tema não seria possível, porque eu poderia tomar o cavalo dele. E ele não tem mais nada aqui. O problema é que sempre sobra esse dama B1 e minha torre, ela está no ar. Então, é uma tática bem legal aqui do Shabalov, que acabou vencendo a partida, porque ele encontrou o D4. Mas, de qualquer forma, apesar de ter sido uma partida que eu perdi, eu achei bastante instrutivo. Bom, vamos para o exercício número 3. Esse é um exercício bem legal. Na verdade, é um exercício bem defensivo, porque eu me encontrava com as peças pretas. Esse era o meu confronto contra um argentino muito forte. Assim, o rating dele não condiz com a força dele. Ele tinha empatado com o Darcy na rodada passada. Então, ele estava fazendo a festa ali com os brasileiros. E aqui, ele tinha mais ou menos 2.050 de rating feed. E era uma posição que eu claramente estava defendendo, né? Aqui, como eu falei para vocês, como eu postei nas minhas redes sociais, esse foi um torneio que eu fiquei feliz pelo método defensivo, porque eu defendi muitas posições difíceis com pouco tempo. E essa é uma delas. Então, eu convido você a pausar o vídeo. Joga umas pretas. O que você faria nessa posição? Basicamente, você está sofrendo aqui de pretas. Isso você precisa entender. Mas aqui, você tem que entender que as brancas têm várias ameaças, né? Então, por exemplo, torre D8 é uma ameaça, tentando capturar o peão de D5, que tem dois atacantes. Ou, outra ameaça que é bastante, também, perceptível, é a captura do peão de F5. Então, aqui, as pretas precisam agir de maneira bastante rápida. Então, aquilo que eu falei para vocês. Separa a listinha. Cheques, capturas e ameaças. O que nós temos de cheques aqui? Nós temos aqui o torre D1. Mas esse é um cheque bastante inofensivo, porque ele vai voltar o rei para C2. Eu vou ter o problema, de novo, de ter que mexer com a torre. E depois, ele tem as mesmas ameaças. Então, isso não seria bom. Nós não temos mais cheques além do torre D1. O que nós temos depois? Capturas. Vamos avaliar capturas. Bom, a captura do cavalo de B4 é algo que não faz muito sentido, porque, como eu estou defendendo, eu só vou sacrificar essa qualidade no momento mais desesperador possível, né? Senão, eu fico ainda mais em desvantagem. Mas aí que vem o lance legal, que é a solução do problema. Então, por isso que eu falo para vocês. Se você estruturar o seu cálculo, sempre falo para os alunos, estrutura o seu cálculo. Então, se você olhou todos os cheques e nenhum fez muito sentido, você olha as capturas. E aqui, as capturas de B4 não fazem muito sentido, mas a de C3 faz total sentido, porque o peão de C3 era responsável pela defesa do cavalo de B4. Na partida, o meu adversário tomou o meu bispo, eu tomei em B4, e a partida acabou empatando, ainda que teve muitas aventuras ali ao longo dessa partida ainda, porque os dois jogadores tinham pouquíssimo tempo no relógio, pelo que eu me lembro, mas ele ainda poderia utilizar o que nós chamamos de lance intermediário, né? Que é utilizar um lance que está no meio da variante que você não espera. Aqui, ele poderia capturar o peão de D5, né? Porque, imagina, o meu bispo está atacado. Então, ele tira o cavalo dele do ataque, captura mais um peãozinho. Aqui, eu tenho que capturar o cavalo, porque se eu tirar o meu bispo do ataque, para qualquer casa, ele está capturando... Ele está dando cheque aqui, para começar, defendendo o cavalo. Capturando o peão em F4, seria totalmente um desastre. Então, eu teria que capturar e jogar essa posição, que provavelmente vai terminar empatado, porque apesar de eu ter dois peões a menos, eu vou ter uma sequência de cheques aqui, né? Ele vai ter que repetir. Rei C4, rei B4, rei C3, rei D3. Porque eu acho que se ele descer, ele perde, né? Se ele jogar rei D2, tem cara de que está perdido aqui, por alguma razão. Talvez torre B2 mesmo. Torre B2... É, acho que talvez torre B2 seja mais simples. Agora, eu só não sei qual. Mas, talvez essa, né? Essa torre em B2. Porque ele precisa ficar defendendo a torre. Então, ele precisa jogar rei D3. E aqui, torre D1 é o mais simples. E aí, ganhou. Né? Porque ele vai ter que tirar o rei e vai cair a torre. Então, esse era um recurso bastante interessante. Bispo por C3, recurso defensivo. Vamos para o penúltimo exercício. Exercício número 4. Esse é muito legal. Essa partida foi uma das mais emocionantes do Continental. Rodada, se eu não me engano, rodada 5. E vocês podem perceber que aqui tá uma loucura, né? Porque eu tô levando mate em B2. Isso só não tá acontecendo porque a minha dama tá aqui em C1. Então, ela tá guardando a caça B2. Mas, ao mesmo tempo, o nosso adversário, convenhamos, que não tem o rei nas maiores tranquilidades da terra, né? Então, aqui, jogam brancas e ganham. Aqui já é um arremate bastante direto. O meu adversário, ele tem suas ideias. Ele quer eliminar o bispo de D3. Então, a última jogada dele foi bispo B5. O bispo tava em D7. Ele jogou bispo B5 porque ele quer trocar esses bispos. O que faz total sentido. Porque o bispo de D3, ele defende o ponto C2. Que é um ponto que as pretas tão pressionando. Só que o que ele não contava é que tem uma maçaroca de peças em cima do rei preto. E permite um golpe tático bem legal. Então, eu convido você a pausar o vídeo. Aqui, o arremate, torre por G6, ganha a partida. No ato. Porque eu tô eliminando um peão importantíssimo que vai abrir a coluna pras brancas. E mais importante do que isso, né? Eu tô atacando a dama, então eu ganhei um tempo. Ele não tem tempo agora de tomar em D3. Porque eu tô tomando a dama em F6. E qual que é o problema? Ele não consegue tomar a minha torre. Porque cavalo por G6 é mate, praticamente. Ele vai ter que sacrificar a dama. Mas aí é uma posição totalmente perdida, né? Porque ele não conseguiu trocar os bispos, como perdeu a dama também. Então, na partida, ele tentou tirar a dama e jogou dama C3. Mas aqui eu simplesmente joguei torre G2. Porque eu coloco uma ajuda no ponto C2. E quando ele troca os bispos, olha só que coisa curiosa. Aqui a posição é ganha. Apesar do material igual. Por quê? O cavalo de D3, ele defende o mate em B2, que tava sendo ameaçado pelas pretas. Então, a minha dama, ela ganha liberdade no ataque. E, mais importante do que isso, eu tô ameaçando vários temas táticos. Vários temas de mate, na verdade. Além da passagem da dama, que eu falei pra vocês. Eu posso estar ameaçando dobrar as torres e colocar pressão no cavalo. Mas, meu adversário não conseguiu se defender da maneira mais correta nessa posição. Acabou jogando E5. E convido você a pausar o vídeo. O arremate final pra fechar com chave de ouro. Torre por G7. Rei por G7. E dama G5. E aqui, meu adversário abandonou. Na verdade, ele abandonou quando eu joguei torre por G7. Mas aqui, rei toma, dama G5. O problema é que se ele for pra cá, leva Matunovic. E se ele for pra F8, bom, então eu tô fazendo dama. E o festival é mate ainda, né? Então, esse foi o exercício número 4. Vamos para o último exercício da nossa saga. E esse é muito instrutivo. Eu tava com as peças brancas. Mas eu vou virar do ponto de vista das pretas aqui. Porque a minha adversária era uma fortíssima jogadora peruana. Chamada Triuce Contreiras. Eu enfrentei ela depois de muitos anos. Porque eu lembro de ter jogado contra ela. No Campeonato Pan-Americano. Foi a partida mais longa da minha vida. Eu joguei contra ela. No Campeonato Pan-Americano 2013. Há 10 anos atrás. Torneios de categoria. Foi uma partida que durou as 7 horas. Eu empatei com ela. Isso, claro. Há 10 anos atrás. E a gente voltou a se enfrentar no Campeonato Continental. E aqui jogam as pretas. Ela claramente tá sofrendo ataque, né? Na coluna H. Mas, curiosamente, não é tão fácil continuar esse ataque aqui. Pode parecer tranquilo. Mas, na verdade, não é. E aqui, ela tem apenas um lance pra tentar sobreviver. Pelo menos por mais alguns lances aqui de pretas. Então, tenta pausar o vídeo. Jogam pretas. O que a gente tem que reparar? De novo, utilizar a lista que eu falei pra vocês. Cheques, capturas e ameaças. De cheques, as pretas não tem nada. Porque esse aqui, esses lances de torre F1, dame E1, são lances inúteis. Porque a minha torre em H1, ela tá controlando toda a primeira fila. Então, nós começamos a pensar lances de captura, né? O que nós podemos ver de captura? Só tem duas, né? Dama por H1 não faz sentido, porque a dama tá defendendo. Mas, torre por C2 exclama. Foi o que ela fez na partida. Qual que é a ideia dela? A ideia é que, se eu tomo a torre em C2, ela captura a minha em H1. E aí, realmente, vai ficar uma situação difícil. Porque, apesar do rei dela estar exposto, As minhas peças, elas foram totalmente reduzidas. E aí, eu queria virar o tabuleiro. Pra vocês. E jogam as brancas. E aí que vem a beleza, né? Porque você leva um golpe. Na verdade, eu tinha calculado, né? Torre por C2. Mas eu tinha preparado um contra-golpe. E eu queria que você pausasse o vídeo. Não é fácil, tá? E jogam as brancas. Aqui é importante você entender o seguinte, tá? Imagina que você queira dar cheque lá embaixo. Você fala, poxa, eu vou dar um cheque lá em H8. Aí, rei F7. E aí, eu dou cheque. E aí, como é que acontece? Como é que ela vai aproveitar isso aqui? Sendo que ela tá levando o cheque. Aí, vem o tema que a gente chama de contra-cheque, né? Ela joga torre C2. Torre F2, perdão. Cheque. É um contra-cheque, né? Ela se defendeu do cheque, dando um cheque. E aí, eu tô totalmente perdida. Então, esse golpe tático não funciona. E ele é o primeiro que você tem que observar ali. Então, o que que eu fiz nessa posição? A minha dama, ela tá atacada. Então, eu tenho que tomar uma decisão bastante rápida. Aí, é que eu joguei dama H7. Cheque. Por que não H8? Porque se eu jogar dama H8, ela vai tirar o rei e minha dama vai estar atacada. Então, a minha dama vai estar atacada e ela vai estar ameaçando o descoberto. Então, é muito importante você dar cheque em H7. Porque ela vai escapar da mesma forma. Mas, a sua dama, ela não está sob ataque da torre. E aqui, eu joguei um lance muito bom. Muito bom. Porque é o que você... É o que mantém o ataque das brancas aqui. Que é rei A1. É muito difícil fazer esse tipo de lance silencioso quando o seu adversário... Primeiro, quando você tá atacando, você quer continuar atacando, né? Mas, é muito importante você ter em mente esses lances silenciosos. Porque agora, com rei A1, eu tiro as possibilidades de cheque. E volto a ameaçar dama... Volto a ameaçar a torre F1. E aqui, ela teria que achar lances muito, muito precisos para não perder a partida, né? Um deles é dama E5. Que é um lance muito difícil de achar. Porque pode parecer óbvio que você está ameaçando mate. Mas, não é tão óbvio assim. Porque você está deixando cair com cheque em G6. E depois, a sua torre está caindo. Então, você teria que calcular dama E5, dama por G6, rei E7, dama por C2. E torcer, para você não levar mate aqui em poucos lances, né? Porque o seu rei está totalmente exposto. Claro que o computador, ele defende essas posições. Mas, do ponto de vista prático, é muito difícil. Então, dama E5 era um lance que era possível. O outro era dama F5. Esse lance é um pouco mais difícil. Quer dizer, os dois são difíceis, na verdade. Mas, são únicos. Porque o problema é que você impede, né? O torre F1, que era o lance que eu queria fazer. Mas, torre de HD1, querendo entrar aqui, é um lance completamente assustador, né? Para lidar de pretas. Então, era uma das opções. Na partida, ela acabou jogando torre por B2. Que tem o seu interesse. Porque a ideia dela é que, se eu tomo, ela tem algum tipo de perpétuo. Ou, no mínimo, ela joga dama E5 e captura minha torre. Mas, aí, veio torre F1. Cheque. É, rei E8. Aí, eu troquei. Cheque. Chekhovski. E aqui. O problema é que ela não conseguiu se livrar, né? Eu vou dar tantos cheques. Ela não pode vir para cá, senão eu cravo a dama e o rei. Então, ela voltou. Aí, eu dei cheque. E agora, sim, eu posso capturar. Porque ela não tem nenhum tipo de perpétuo. Que minha torre está voltando, né? Defendendo a dama. E eu acabei vencendo essa partida. Mas, foram partidas super animadas, como vocês puderam ver. Mas, eu achei legal, assim, esse formato de trazer as top 5 exercícios das minhas partidas. Então, se você gostou desse formato, coloca nos comentários. Coloca quantos exercícios você acertou também. O que você achou da dificuldade deles. E eu espero você nos próximos vídeos deste canal. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí